Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Estamos aí para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos estudando ao longo desse trimestre Isaías Consolo para o Povo de Deus. Eu espero que você já tenha a sua lição. Caso você ainda não tenha, você pode fazer contato com a Casa Publicadora Brasileira. Pode acessar o site da Casa Publicadora, pode ligar para um 0800 e fazer também a sua assinatura para você não ficar sem o seu alimento espiritual diário. Lembre-se, assim como a gente não sobrevive sem o alimento físico, na vida espiritual acontece a mesma coisa. A gente não sobrevive sem o alimento espiritual. E o estudo da lição da Escola Sabatina é o principal sistema de ensino que nós temos para termos contato todos os dias com a Bíblia e com a Palavra de Deus. E olha que lindo, né? Está sendo esse trimestre aprender mais a respeito do livro do profeta Isaías. Esse profeta que falou tanto do Messias, como vamos ver essa semana, com tantas profecias lindas e cativantes. Por isso, não deixe de estudar a sua lição, tá bem? Hoje vamos recapitular o Nobre Príncipe da Paz. Esta é a lição de número 5 desse primeiro trimestre de 2021. E os textos, os capítulos que vamos estudar, capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro do profeta Isaías. Antes de começar o estudo, eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que eu posto todas as semanas, de lives que eu estou fazendo. E você também deixa o seu like, é importante para a gente. Se você gostar do conteúdo, deixa o seu like aí também para a gente, tá ok? Antes de começarmos a recapitulação desta lição, eu queria convidar você para fazermos uma oração. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja presente conosco, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue a sua Bíblia aí também. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, já estou aqui com a lição da Escola Sabatina. E nós vamos então hoje recapitular alguns capítulos, né? Ou algumas lições especiais que nós aprendemos esta semana. O versículo para memorizar Isaías capítulo 9, verso 6. E é daqui, desse verso de Isaías 9, 6, que o autor tirou o título, né? O nobre príncipe da paz. Sem dúvida que Isaías capítulo 9, verso 6, é uma profecia messiânica a respeito da primeira vinda de Jesus Cristo. Vamos relembrar um pouquinho do contexto histórico da lição da Escola Sabatina que estamos estudando. Bom, você deve se lembrar que no momento do profeta Isaías, estamos falando aí de sete séculos antes de Cristo, as tribos já estavam divididas. Dez tribos estavam ao norte, capital Samaria, duas tribos haviam ficado ao sul, capital Judá. E essa divisão das tribos se deu por ocasião da morte de Salomão, quando seu filho, Roboão, né? Chega ao trono e começa a reinar. E ali acontece uma rebelião também por causa da sua forma como ele começou a reinar. A forma insensata que ele começou a liderar o povo de Deus. Acontece ali uma rebelião, as tribos se dividem. Mas Deus não abandona o seu povo, né? E então Deus envia profetas tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul para ajudá-los em sua caminhada. Houve um momento então que o rei do norte vai se unir ao império sírio e eles vão agora tentar então atacar a cidade de Jerusalém, onde Acás reinava. Acás então, diante da ameaça, ele tomou o caminho difícil, como vimos na semana passada. E ele foi em busca de apoio de Tiglath-Pileser III, que era o governante da Assíria neste momento. Você sabe que em poucos anos a Assíria veio, dominou o reino do norte, né? Samaria também dominou o império sírio, capital, né? Lá em Damasco e ele então agora venceu esses dois reinos. Mas Acás foi ingênuo em achar que Tiglath-Pileser não viria também a atacar a cidade de Jerusalém. Se nós olharmos um pouquinho para o mapa, né, desse tempo da Bíblia, você vai ter a Assíria lá ao norte e ela veio invadindo Damasco, Síria, capital da Síria, depois Samaria, capital do reino do norte e certamente chegaria a Jerusalém, mais ao sul. E então é esse o momento que nós estamos vivendo. Isaías, capítulo 8, verso 22, define bem esse momento. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados para densas trevas. Deus poderia ter deixado o seu povo morrer ou perecer como consequência da sua desobediência, da sua insensibilidade espiritual, mas Deus não pode, né? Como Ezequiel 33, 11 nos ensina e Deus diz, né, eu vivo, diz o Senhor. E tão certo como eu vivo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho e viva. Esse Deus de amor está sempre buscando o seu povo, sempre buscando que ele se arrependa, que ele se volte pra ele. Na verdade, a história do povo de Israel é uma história de altos e baixos, porque em todo momento você tem o povo sendo levado à apostasia, Deus pregando contra o pecado, chamando ao arrependimento e muitas vezes permitindo que eles colhessem as consequências dos seus atos, como aconteceu nesse momento e nós vamos ver na lição dessa semana. Então, quando terminamos o capítulo 8 de Isaías e lemos agora o versículo 22, nós temos o povo lançado em densas trevas. E então chegamos à lição dessa semana, o capítulo 9. E quando chegamos ao capítulo 9, verso 1, o que nós lemos? E eu gosto muito desse texto. Eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, visitar a Galileia. Conhecer ali o Mar da Galileia, né? E a palavra mar em hebraico tem a conotação de um grande ajuntamento de águas, que pode ser um lago, o que é o caso do Mar da Galileia. É um imenso lago. E aquela região foi a região mais afetada quando Tiglat-Pileser começou a invadir o Reino do Norte. Você vai se lembrar que a Síria tinha sua capital em Nínive, que é a nossa atual, o atual Iraque. Ele vai vencer Damasco, capital da Síria, e ele vai chegar até Samaria. Mas nesse trajeto, ele passa pela Galileia. E nós somos informados de que Tiglat-Pileser, ele não apenas destruiu a colisão, ou a coalizão do Reino do Norte com a Síria, mas ele conquistou as regiões da Transjordânia, né? Ao norte de Israel. Ele vai deportar a população e vai transformar toda aquela região em províncias da Síria. Bom, isso estava profetizado, né? Lá em 2 Reis 15 e 29 é dito, Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijom, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gilead e a Galileia, a toda a terra de Naftali, e os levou os habitantes para a Síria. Então, o texto nos diz que o propósito do rei Tiglat-Pileser foi alcançado. Ele venceu seus inimigos, estava estabelecendo sua hegemonia política, e certamente Jerusalém seria um alvo a ser atacado. E nesse momento que o povo vivia em grande escuridão, vem o profeta Isaías para dizer, mas nos primeiros tempos, e aqui aparece a expressão também, nos últimos tempos. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão aqui, né? Primeiros tempos o povo viu grande luz. Era Emmanuel mais uma vez, constando na profecia. Interessante que Emmanuel, esse menino que viria, ele aparece no capítulo 7, verso 14, capítulo 8, versos 1 a 4, e agora no capítulo 9, versículos 6 e 7. E então nós temos aqui a vinda desse garoto. Em Isaías 9, 6 e 7 é dito, Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, e para estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E quando nós vamos lá para Mateus capítulo 4, verso 23, Mateus informa de que Jesus, ao começar o seu ministério, ele começou pela Galileia. O texto diz, percorria Jesus toda a Galileia. O povo viu grande luz. E que luz foi esta? Foi o próprio Messias, que veio para tirar o seu povo da escuridão. Interessante que a mesma região que havia sido primeiramente conquistada, é a primeira região que vai vir agora a luz. E essa luz é Cristo, o Messias que veio para trazer salvação. E Cristo cumpre essa profecia quando ele, então, começa o seu ministério pelas regiões da Galileia. E aquela região que antes era o outro hora o Reino do Norte, o Reino de Israel, que foi dominado pelo Império Assírio, foi a primeira região também a ver ali a luz brilhando. Então, esta é uma clara profecia messiânica. E aqui, mais interessante, que aqui fala no capítulo 9, verso 1 de Isaías, nos primeiros tempos e nos últimos tempos. Então, aqui a profecia tem uma dupla aplicação. Nos dias de Isaías, eles tiveram ali o nascimento de uma criança, a lição da Escola Sabatina colocou algumas possibilidades, e para eles foi um sinal, nos primeiros tempos, mas a expressão aqui, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, a Galileia dos Gentios, aqui já é uma profecia 700 anos no futuro. Então, nós temos aqui uma aplicação primária e uma aplicação transcendental. Um menino foi nascido naqueles dias, como sinal de que Deus interviria, mas um menino traria luz às regiões que estavam outrora nas trevas. E isso vai se cumprir na profecia do filho que nos foi dado. Chegamos, então, à parte de segunda-feira, aonde esse filho viria para tirar o povo das densas trevas da escuridão. Um filho nos foi dado. E eu li aqui já os versículos de Isaías 9, 6 e 7, falando desse filho. Interessante que Deus se ofereceu para proteger e guardar seu povo, mas eles rejeitaram essa oferta divina. Interessante, né? Deus se comprometeu de que faria da Síria e do Reino do Norte dois tições que logo se apagariam. Até disse para Acás, pede um sinal de que eu vou fazer isso realmente. E Acás se negou a pedir esse sinal. Interessante que no Antigo Testamento, você vai ter dois relatos de Deus se colocando à disposição para dar um sinal. Anos depois, quando Ezequias chegou ao trono, ele foi acometido de uma doença e Deus disse, olha, põe ordem em tua casa porque você vai morrer. E Ezequias não queria morrer, ele então se pôs a orar e clamou a Deus e orou. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias e então disse para ele, olha, eu vou acrescentar à sua vida 15 anos e eu vou dar um sinal para você, para você saber que isso de fato vai acontecer. E o sinal foi dado, né? Aqui em Isaías capítulo 38, nós vamos ver isso mais à frente na lição. E então Deus ali, ele retrocedeu 10 graus no relógio de Acás. Foi um sinal que Deus deu de que ele seria curado. Interessante, né? Retroceder, ele fez o sol retroceder. Na realidade, o sol não retrocedeu, né? Foi a terra no seu movimento de rotação que voltou atrás nesse movimento. A gente tem que pensar um pouquinho nesse sinal extraordinário, né? Veja, a terra faz dois movimentos, um movimento de rotação e um movimento de translação, né? Esse movimento de rotação é a volta que a terra dá em torno de si mesma, né? Em cima de um eixo imaginário. E para dar um giro, a terra viajando aí a 1.600 km por hora, ela vai gastar 24 horas para dar esse giro. Esse é o movimento de rotação. Quando falamos em translação, é o movimento da terra em torno do sol. E para dar esse movimento, esta volta em torno do sol, a terra gasta 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E ela viaja nesse movimento de translação a mais de 100 mil quilômetros por hora. No seu movimento de rotação, fala-se em torno de 1.600 ou um pouco mais quilômetros por hora. Agora, qualquer corpo nesta velocidade, a terra com todo o seu tamanho nessa velocidade, se ela tão somente parasse, isso provocaria uma quebra. O planeta se partiria. Não apenas isso, mas os oceanos invadiriam os continentes com esse revés, com esse movimento. Mas Deus foi mais longe. Não só parou o movimento de rotação, Ele retrocedeu o movimento de tal forma que lá no relógio de Akás deu um retrocesso de 10 graus. e nada aconteceu ao planeta. Por quê? Porque há um Deus que governa, há um Deus soberano, criador de todas as coisas, há um Deus que é onipotente, que pode todas as coisas. E foi esse o sinal que Ele deu para o rei Ezequiel, de que seria curado. Agora vamos voltar à lição. Deus disse para Akás assim, pede um sinal. Que sinal você quer? Ele podia pedir o que Ele quisesse. Ele não quis pedir. Mas Deus resolveu, ainda que você não queira, eu vou dar um sinal. E o sinal lá em Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E agora aqui em Isaías capítulo 9, nós voltamos mais uma vez o tema desse filho. Um filho nos foi dado. Interessante, né? Um filho seria dado e Jesus veio para trazer a libertação ao povo de Deus. Deus ofereceu um sinal. Um sinal muito maior seria dado do que retroceder 10 graus o sol no relógio de Akás. Deus se faria homem e viria morar entre nós. Que maravilhoso sinal. Que profecia messiânica extraordinária. E então chegamos a esse garoto. Ele veio e o cetro da ilha de Deus estaria em suas mãos. Isaías capítulo 9, verso 19 a 21. Fala então aqui desse cetro. Esse cetro significa que Deus usaria até mesmo a Síria, como futuramente a Babilônia, para ajudar seu povo. Para trazê-los de volta do pecado. para levá-lo ao arrependimento. Em Levítico 24, a partir do verso 14, se você tiver um tempinho, depois você lê lá, Levítico 24, ou melhor, 26, né? Levítico 26, do verso 14 em diante, lá você tem as leis ou as consequências sobre a desobediência. E Deus claramente diz de que se eles fossem desobedientes às suas leis, os castigos viriam. Lá fala sobre a seca, a morte de animais. Depois fala também sobre invasões. Finalmente, a destruição da nação e o exílio. E a Síria seria usada como a vara do juízo de Deus. Mas o objetivo final do Senhor não era destruir, como a gente viu em Ezequiel, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus queria, com tudo isso, restaurar. Então há, nesses capítulos de Isaías, aqui 9, e também Levítico 26, uma sequência. Deus denuncia o pecado. Deus, então, convida ao arrependimento. Deus envia juiz e destruição. Mas Deus busca restaurar. Interessante que Deus enviou vários profetas para que esta obra fosse feita. E se você pensar no Reino do Norte, lá em Samaria, você tinha Amós e Oseias. Dois profetas que Deus colocou nesse momento para levar o povo ao arrependimento. E em Jerusalém você tinha Isaías e Miqueias, que também é contemporâneo de Isaías. E por falar em Miqueias, você vai se lembrar, né? De Miqueias 5, versículo 2. Onde o profeta também faz uma alusão ao Messias. E ele fala, E tu Belém e Frata, né? Pequena demais para figurar entre as maiores de Israel. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E ali Belém é apontada na profecia como a cidade onde a virgem daria a luz a esse menino. E esse menino teria o cetro em suas mãos. E ele é chamado aqui na parte de quarta-feira de raiz e renovo. Isaías 11, versos 1 e 2. Leia comigo. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, eu tenho aqui minha Bíblia aberta nesse capítulo, fala da vinda desse tronco de Jessé, desse rebento, né? E a expressão aqui, tronco, rebento, renovo, está falando justamente de que viria o Messias, o descendente da mulher prometido lá em Gênesis 3, 15, ele viria para cumprir o seu papel. E aqui nós temos uma divisão clara do capítulo 11 de Isaías. Até o versículo 5, você pode aplicar esses versos à primeira vinda do Messias. E do versículo 6 ao verso 10, nós aplicamos a segunda vinda do Messias. Então você tem aqui já em Isaías capítulo 11, uma alusão à segunda volta de Cristo. Extraordinário isso, né? Então quando a gente olha para os capítulos 11, versos 1 a 5, aqui diz que ele viria do tronco de Jessé, sairia um rebento, de suas raízes um renovo. Aqui está a semente da mulher prometida em Gênesis 3, 15. Ele teria o Espírito Santo, o Espírito pousaria sobre ele, e ele deleitar-se-ia no temor do Senhor. E no versículo 4 diz que com a sua vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. Interessante, depois Paulo vai usar essa mesma expressão, né? Lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, quando diz que na volta de Cristo o ímpio será destruído com o sopro da sua boca. A expressão já era usada aqui pelo profeta Isaías. Então, esse rebento viria para salvar o povo da escuridão, para trazer salvação. Mas quando chegamos agora no versículo 6, a Bíblia começa a falar de um acontecimento interessante. Aqui diz assim, E aqui começa a falar a respeito de um mundo ideal, a respeito dos animais voltarem a ser herbívoros, não haver mais morte nem destruição. Aqui fala no versículo 8, A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se farão mal nem dando algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Isso não aconteceu nos dias de Israel. E eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho para vocês sobre profecia clássica e profecia apocalíptica. O livro do profeta Isaías é um livro de profecia clássica. E quando falamos em profecia clássica, ela tem uma aplicação primária para os dias que o profeta vivia. Então, o ideal de Deus é que chegasse o momento em que o rebento, o renovo chegasse. E quando a terra se enchesse do conhecimento do Senhor, a paz iria reinar. Paz mesmo no mundo animal. Em todos os aspectos da natureza haveria paz e ordem. Mas Israel foi rebelde, não se arrependeu. E nós temos aqui uma profecia que deixou de ser cumprida. E o que é a profecia apocalíptica? É a profecia que fala dos eventos do tempo do fim, dos eventos da volta de Cristo. E esta profecia agora de Isaías, ela toma um novo sentido. Ela é reaplicada. E isso está claro quando a gente leu aqui no capítulo 9, verso 1, né? Nos primeiros tempos, nos últimos tempos, há uma aplicação transcendental também para os nossos dias. E é esta profecia que deixou-se de ser cumprida lá no tempo de Israel. Ela voltará a ser cumprida agora com Israel espiritual. Porque o Messias veio, cumpriu o seu papel e ele voltará em glória e majestade. Para entender esta separação de profecia clássica e apocalíptica, para entender esta primeira e segunda vinda de Cristo apresentada no texto de Isaías, o livro de Daniel é um livro-chave. Porque é Daniel, o livro do profeta Daniel, a chave que nos ajuda a interpretar isso. Lá em Daniel mesmo, o livro fala sobre duas vindas. Se você vai para Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, lá fala claramente de que quando se passassem 69 semanas, apareceria o Messias, o príncipe, o ungido. Isso aconteceu no ano 27, quando Cristo foi batizado e começou o seu ministério. Eu mencionei hoje Mateus 4, 23, lá na região da Galileia, cumprindo a profecia do capítulo 9. Mas o livro de Daniel também, no capítulo 2, fala de uma pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua do sonho do rei Nabucodonosor e destruiu o ferro, o bronze, a prata e o ouro. É uma clara alusão à segunda vinda de Cristo. Então o livro de Daniel fala de duas vindas. No capítulo 9 da primeira vinda, no capítulo 2 da segunda. Então nós temos que entender que a profecia clássica e apocalíptica, ela apresenta esses dois momentos, a primeira e a segunda vinda do Messias. É por isso que nós entendemos que esse capítulo 11 pode ser claramente dividido nessas duas etapas. A primeira vinda do Messias até o versículo 5 e dos versos 6 ao verso 10 na segunda vinda. E o objetivo final de Deus com tudo isso é salvação. Como está claro aqui no versículo 11, naquele dia, diz Isaías 11, 11, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante de seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. O povo remanescente seria salvo. Então o objetivo da profecia é mostrar claramente a ação de Deus e como ele salva. E a lição fechou com quinta-feira com a expressão tu me consolas. E aqui em Isaías capítulo 12, versos 1 a 6, você tem um salmo, você tem um cântico, um lindo cântico da Bíblia e esse cântico exalta a salvação do Senhor. E eu queria terminar a lição, essa breve recapitulação, falando apenas do versículo 2, onde nós lemos, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. A palavra salvação, em hebraico, iexua, é a mesma palavra para o Messias. No grego, iexus, iexus Cristo, Jesus Cristo. O Senhor é salvação? É o significado da palavra Jesus? Agora, se salvação, iexua, então o cântico no versículo 2 diz claramente, ele se tornou a minha salvação. Ele se tornou o meu Jesus. Ele se tornou o meu iexua. Com isso a gente conclui que salvação não é apenas um ato. Salvação é uma pessoa. Salvação é Cristo. Por isso, vamos deixar as trevas do pecado e permitir que a luz de Jesus, o rebento, o renovo, o menino prometido, a salvação, brilhe em nossa vida, expulsando as trevas do pecado, a escuridão da ignorância e que Jesus brilhe em nossas vidas com os raios da sua justiça e que ele traga a salvação sob suas asas para todos nós. Esse é o nobre príncipe da paz. Que Deus abençoe você. E na quinta-feira que vem, às oito horas da noite, a gente volta para uma recapulação breve do próximo tema. Se você não é inscrito ainda no meu canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e a gente se encontra aqui nos próximos vídeos. Eu queria encerrar a recapulação de hoje fazendo com você uma oração. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor é a salvação. Salvação não é apenas um ato. Salvação é uma pessoa. Salvação é Cristo. E nós queremos que esse Jesus brilhe em nossas vidas e nasça em nosso coração. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Deus te abençoe. Um forte abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.